A maneira mais fácil para estar casando o seu coleiro ou papo chapu. Ué, Lucão, errou o canal, postou no canal errado. Não, rapaziada, invadiu o canal aí do Criatório Alcântara hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Lucão Alcântara, o filho do Devanir. E hoje eu vou estar trazendo para vocês uma das maneiras que a gente casou os coleiros de uma forma fácil e rápida. Então, pessoal, chega de voadora no ar, que você que tem aquela ceninha brava mesmo, você vai tentar casar o coleiro, ela não cede, bate muito no seu coleiro. Então, você vai estar se identificando com uma ceninha que aconteceu aqui, e hoje está tremendo as unhas para o nosso coleiro mutacional. Então, eu vou mostrar aí no vídeo a forma, os métodos que a gente utilizou. Estamos com dois filhotinhos aqui, de um coleiro, que a fêmea batia muito, não deixava ele galar. Pedia galar, mas não deixava. Então, se liga aí no vídeo, bora! Para mostrar para vocês que essa estratégia está top mesmo, essa fêmea, que igual eu comentei há um tempo, ela era uma fêmea brava, que não deixava o coleiro galar. Ela pedia galar para o preto, que é o nosso coleiro mutação, mas não deixava. Ela é muito brava. Ela mandava o coleiro para o fundo da gaiola e batia, batia, batia. E essa foi a única solução que eu consegui para estar casando eles. Então, solta o seu coleiro na próxima muda de pena que vier agora aí na temporada e faz o teste e comenta aí no vídeo para ver se deu certo para você. Então, pessoal, vou mostrar para vocês que deu super certo. Estou com dois ovinhos de coleiro preto aqui. A ópera Chocando nasce dia 29. Estou com mais colher ovinho aqui na chocadeira. Deixa eu tirar o pezinho. Olha que legal aqui a anotação. Isso daqui tem que ter. Não tem como você criar bastante e não anotar. Estou com a fêmea divina. Vai nascer dia 27. E, rapaz, dia 27 é quando? Já está chegando dia 27, hein? Que dia que é hoje, cara? Hoje eu acho que é dia 25. Não, dia 24. 24 que estou gravando um dia antes de Natal, né? Então, dia 27 vai nascer um ovinho da divina. Vai nascer o do Tizil, dia 31. Vai nascer o da ópera. Que da hora. Vamos ver aqui. Mas tem. Tem o Esplêndida. Da Pérola Negra. Que é o do coleiro preto que eu tinha comentado. Que olha que da hora, galera. Tem dois ovinhos ali. Da ópera. Que é dois do coleiro preto. Olha, cheio com uma anãozinha galada. Estou com dois ovinhos da ópera. Dois ovinhos do coleiro preto aqui. Chocando. Mostrar, ó. Bonitinho. Dois ovinhos galadinhos do coleiro preto. E está dando super certo. Então, pessoal. Deixa o like aí. Mostrei para vocês uma estratégia. Que particularmente a chifra gente. Do Criatório Alcântara. Deu super certo. E mostrei para vocês os resultados. Está caindo do coleiro a feminha. Comenta aí. Usa essa estratégia. E fala para a gente. Você já usou essa estratégia aqui? E aí? Deu certo para você? Para aqui no Criatório deu, hein? Olha aqui, cara. Como que a feminha está caindo do coleiro? Que bonitinho, cara. Colocar para galar se não faz dó, né? Está pedindo gala atrás de gala. Bora criar que chegou a hora. Quem não cria agora não vai criar mais. Bom, pessoal. Estou com dois coleiros aqui de gola. Um machinho e uma feminha. A feminha está tratando do filhotinho. E casaram essa temporada passada. Então, pessoal. A feminha aprontou, botou. E está tratando agora. Deixei o filhotinho. Porque eu sei que o pleito é um passarinho que vai tratar dos filhotinhos. E vai estar ajudando a tratar. Água junto com a feminha. Então, eu vou mostrar para vocês a forma que eu utilizei aqui no Criatório Alcântara. E gostei e vou estar repassando para vocês. Lucão, como que você faz para casar um coleiro aqui no Criatório? Por quê, pessoal? Porque para quem não sabe, tem uma dificuldade aqui. Vamos dar um exemplo. Eu estou aqui com esse coleiro mutação preta. É uma feminha preta. Se vocês notarem, ela é muito mais escura que uma feminha baiana. E estou aqui com um coleiro mutação. Só que tem um problema. Como eu vou casar esse coleiro? Sendo que tem outros coleiros cantando alto no território deles. Entendeu? Então, vai dar conflito. Às vezes, eu estou querendo casar essa feminha aqui com esse coleiro. Aí, esse vai estar cantando mais forte que aquele. Entendeu? Então, qual foi a forma que a gente utilizou aqui no Criatório? Casar na muda de penas. Por quê, Lucão? Como assim? Não entendi. A muda de penas é um período onde os passanilhos estão mais fracos. Então, eles não vão estar demandando canto. Vão estar muito mais fracos. Então, a gente fez o quê? Soltou o nosso coleiro mutação preta junto com a feminha. Assim, pessoal. Eles passaram a muda de fêmea, a muda de penas, foram fêmeando, foram esquentando e casaram. E para vocês verem, casaram tanto. Olha aqui como ela vai cair do coleiro. Olha. Se não casaram. Então, pessoal. Essa daqui é uma estratégia que a gente está usando aqui da Toralcântara e que está dando super certo. Calma aí, preto. Porque eu já fui você pagar lá, tá? Não dá para colocar agora. Eu só estou com uma mão, né? E esse daqui foi um exemplo que eu utilizei com o coleiro preto. Porque se vocês notarem, estou com o coleiro lapada. Cantando muito alto aqui. Um de vocês vai falar. Lucão, você pode simplesmente tirar o lapada daí e deixar o coleiro preto só junto com ela. Só que aí, pessoal. Já vai estar atrapalhando a feminha lutina. Que eu quero casar com o playboy. Já estão casados. Utilizei isso na mesma tática. E para vocês verem, ela está com um ovinho, essa lutina. Casei na muda de pena e está com um ovinho. Um ovinho. Tá de botar amanhã. Casei na muda de pena. Soltei o coleiro playboy junto com ela. Mudaram junto e voltaram casados. É uma estratégia que praticamente para a gente deu certo. Porque é igual eu comentei. Para quem tem muito coleiro, às vezes fica muito difícil você estar casando o seu coleiro com uma fema específica. Para quem anda aqui de ação aí. Essa é uma estratégia top mesmo. Que está dando super certo. Recomendo vocês testarem. A situação aí começou a mudar. Está naquela muda de pena brava. Solta o coleiro junto com a feminha. E deixa eles dois mudarem juntos. Assim ele vai estar mudando juntos e voltando de pena casados. E para vocês verem, os dois filhotinhos aqui, resultado de terem casado junto na muda de pena. Dois filhotinhos aqui, abrindo o bico fortinho já. Olha como eles estão. Bonitão. O celular não quer focar. Sobe o celular. Aí. Olha que coisa linda. Beleza. Dois filhotinhos. Filho da Ilse. E filho do Playboy. Não. Playboy não. Filho do Play. É filho do... É neto do Playboy. Aqui, o Playboy aqui. E eu consegui galar o Playboy na lutininha, pessoal. Como assim? Eu casei o Playboy com a lutina durante a muda de pena. E deu certo. Ela casou com ele. E está descendo pedindo gala para ele. Já botou o meu vinho. E eu acredito que amanhã eu boto o segundo. Porque amanhã eu desculpa. E o hel한 centimeter de carne o céu. Deixa eu ver. E vai ver. Diferentamente, a proporção. Veja. Tchau, tchau. Tchau.